Trouxe... Ai, Brionne! Trouxe... Ai, Brionne! Ai, Brionne! Ai, Brionne! E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo certo com vocês? Olha, nós estamos numa quebrada hoje que eu vou falar pra vocês. Um local muito difícil de chegar. Umas pedras muito gigantes pra gente poder passar. Bastante barro, né? Inclusive, olha a cor do nosso coitadinho aqui, ó. Chegou a espirrar a barra até aqui em cima. É verdade. Mas, olha aí pra vocês verem. Mas conseguimos chegar aqui, né? Aonde Maria Ângela pediu pra gente vir aqui. Certo? E como dá pra vocês verem, pessoal? Lá embaixo tem uma represa. A Luciana vai puxar um zoom aí pra que vocês consigam... Pra que vocês consigam ver esta represa. É bem no meio da mata. Olha lá, Adriano, o sol vê. É, porque o sol tá meio ruim, mas não dá pra ver, né? Mas acho que não dá pra ver aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Aí, ó. Então, essa represa aí, pessoal, tem tudo a ver com a história que nós vamos trazer aqui. Uma história bastante triste, né? Envolvendo aí a Maria Ângela. E aqui, pessoal, ó. Tem um carreador. Bem ali, ó. É ali que era o sítio onde morava, né? A Maria Ângela. E nesse sítio aconteceu muita tristeza. A gente vai trazer pra vocês essa história. Mas antes, vamos chegar lá embaixo, né? Onde tudo aconteceu que eu vou estar trazendo pra vocês... Olha aqui, eu sigo me arrepiado. Eu vou estar trazendo pra vocês aí essa história, né? É uma história que é de arrepiar mesmo, tá? Uma história bastante triste aí, certo? Mas hoje nós vamos tentar amenizar um pouco, né? Um pouco da dor que aconteceu... O sofrimento da Maria Ângela. Exatamente, que aconteceu, né? Infelizmente, aqui nessa região. Tá certo, pessoal? Fiquem com a gente, hein? Não é tão longe. É rapidinho, já chega lá. A gente já dá início a essa história aí. Vamos lá, família. Pessoal, vamos lá então, ó. Vamos chegar ali. E a gente vai estar... Deixa eu colocar esses cintos aqui, senão vai... A gente vai estar trazendo pra vocês aí... Vem a entrada aqui, né? Vem o carreador lá que é do sítio que a Maria Ângela morava, né? Verdade, aqui, ó, pessoal. Foi a infância dela. Aqui é a entrada do sítio aí onde morava a Maria Ângela. E aqui, pessoal, ó. Aqui existe uma ponte. E aqui do lado, né? Bem aqui, ó. É onde é a represa. Por isso que nós paramos lá em cima, senão vocês vão conseguir ver essa represa. Certo? O mato já tomou conta, né? É. Bom, família. Então, o que que acontece? Deixa eu contar a história aqui pra vocês. Vou resumir essa história. Porque é uma história muito comprida, muito grande. E a gente vai ficar aqui muito tempo aqui falando a respeito da... Então, a Maria Ângela, né? Enviou pra gente a localização daqui, aonde ela morava ali, como vocês viram, a estrada. Por quê? Porque foi aqui que tudo aconteceu. A mãe dela foi casada. O pai dela e a mãe dela se separaram. Certo? E a mãe dela, a dona Vilma, né? Ficou morando, continuando aqui no sítio com os filhos. Sendo a Maria Ângela, certo? Os dois irmãos que eram mais velhos, certo? E a dona Vilma. A dona Vilma acabou conhecendo o seu Sebastião. Acabaram se relacionando, né? Os dois. Acabaram gostando um do outro. O tempo passou. O seu Sebastião veio morar, né? Na casa aqui, junto, né? Fazer parte aqui, né? Da dona Vilma, da Maria Ângela, né? E os dois filhos dela, mais velhos. Só que, na época, como a Maria Ângela, né? Uma mocinha aí de 14 anos, bonitinha, boa aparência. O seu Sebastião, então, não perdeu tempo. Começou a dar em cima, né? Da Maria Ângela. Maria Ângela percebendo, claro, meia inocente ainda. Até por morar, né? Na área rural. Até então, ela tinha conhecimento, mas não tinha malícia. Ela jamais imaginaria que o seu Sebastião iria dar em cima dela. E ela começou a falar para a mãe dela e para os irmãos. E ela acha que o seu Sebastião estava dando em cima dela. Mas o seu Sebastião, muito esperto, o que ele fez? Ele fazia as coisas, né? E tentava falar que a Maria Ângela era mentirosa. Para que as pessoas, quando chegasse esse comentário lá, ninguém acreditasse nela. E foi o que aconteceu. Nem a dona Vilma, nem os irmãos dela acreditou na história dela, que o seu Sebastião estava dando em cima dela. Mas ela foi esperto. O que ela fez? Pediu para que os irmãos e a mãe sondassem ela um dia e ela ia mostrar para eles que o que ela estava falando para eles, o que ela estava falando, era verdade. E um dia ela saiu de casa. Se o Sebastião percebeu que ela estava vindo para cá, onde ela tinha o costume de nadar neste lago, e os irmãos e a mãe ficaram sondando. Ela veio, logo o seu Sebastião deu uma disfarçada e veio atrás. Quando eles chegaram aqui, a Maria Ângela já estava dentro do rio, seminua. O seu Sebastião já chegou também e tirou as roupas e entrou no lago junto com ela. Quando eles viram o seu Sebastião, estava tentando agarrar a Maria Ângela. Foi aí e eles viram que a Maria Ângela realmente estava falando a verdade. Os dois irmãos mais velhos, um de 22 e o outro de 18, acabaram entrando na água também e acabaram afogando o seu Sebastião. É por isso que nós estamos aqui. Esse local aqui é assombrado até hoje. E a Maria Ângela acredita que é só o Sebastião. Na época, o irmão mais velho de 22 anos assumiu toda a culpa para livrar o irmão mais jovem de não ser preso. O mais velho foi preso. O seu Sebastião faleceu e começou a vir mais sofrimento para a Vilma. Vendo o filho preso, infelizmente, o primeiro marido que ela arrumou foi embora e o segundo, infelizmente, estava dando em cima da filha dela e acabou sendo morto aqui nesse local. A Maria Ângela hoje tem, família, uma culpa porque ela não queria que acabasse dessa forma. Ela só queria mostrar a verdade, mas não que tirasse a vida aqui do seu Sebastião. Tá certo? Bom, família, vamos entrar aqui com a nossa comunicação, mas bem rapidinho aqui, família. Deixa eu colocar aqui para a gente já entrar aqui no nosso Sprite Box. Deixa eu falar aqui. Hoje vai ser rápido porque a história aqui é meia grande. Do Japamala. Não conhece ainda o nosso mantra sagrado aqui que vai estar mudando a tua vida? Vou deixar aqui. Entra em contato com a gente aqui pelo WhatsApp. Tá certo? É este número que está aqui. Quando vocês forem fazer o pagamento do Japamala, vai estar o nome da Luciana. Luciana Nicolau de Andrade, para que vocês não confundam na hora de fazer o Pix. Tá certo? Faça a compra desse Japamala que ele vai estar mudando a sua vida, assim como está mudando a nossa vida. Tá bom? Eu estou trazendo para vocês aqui porque eu quero muito que você consiga aquilo que você tem tanto vontade. de um dia você, até hoje, você lutando, tentando, família, né? De todas as formas, conquistar alguma coisa e não consegue. Eu sei que é difícil. É muito difícil. Por que é difícil? Porque nós temos com a gente, né, já gravado aqui que as coisas não são fáceis. Isso aí já vem dos nossos antepassados e não é bem assim. Tá bom? Então, Deus colocou a gente aqui na terra, não é para sofrer. Ele colocou a gente aqui para que a gente possa crescer. Mas, infelizmente, de alguma forma, isso não acontece. E outra coisa, Deus não gosta de pessoas que têm pensamentos pequenos. Ele gosta de pessoas, tá, que têm pensamentos grandes. Tá bom? Ah, eu quero comprar um carro, nem que for um Fusca. Não é assim que funciona. Eu quero comprar um carro. Eu quero comprar aquele carro de 500 mil. Deus gosta de pessoas atrevidas, tá bom? A gente tem que ser atrevido. Por que você acha que muita gente tem as coisas na vida? Porque eles são atrevidos. Eles vão lá e fazem. E, né, deu certo? Se deu certo, porque eu vou conseguir pagar. Tá bom? Então, esse manta sagrado aqui, o Japamala, ele vai transformar a sua vida. Ele vai te encorajar, tá bom? Para que você possa ser atrevido. E pode ter certeza que tudo vai dar certo. Vai acontecer na sua vida. Então, ó, se você quiser adquirir um Japamala, mudar a tua vida, tá? Mudar de situação financeiramente. Enfim. Na área que você estiver procurando, faça seu pedido. Que eu tenho certeza aí que a sua vida vai ser mudada através da sua fé. E deste manta sagrado aqui, você fazendo o roponopono junto com o Japamala. Certinho? Vamos lá, então, para a nossa investigação. E, como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o live. Salve, família maravilhosa e abençoada. Tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer. Meu nome é Luciana. Vamos dar início ao Spirit Box? Olá. Olá, Luciana. É o senhor, né? Ele falou, só quero. O restante eu não consigo entender. Então, o senhor aqui. O senhor? Para essa mulher também? Para essa mulher também? É o senhor Sebastião que está aqui? Eu não sei. Ele falou assim, o senhor Sebastião, o que vocês querem é... Nós queremos ajudar, não é Luciana? Exatamente. Entender a história, né? Saber se é tudo verdade ou não. Eu sou eu. Parece que ele falou, é, sou eu. O senhor Sebastião, antes da gente entender o que foi que aconteceu, fala pra nós enquanto vocês estão aqui. Eu. Eu, né? Sou eu e a mulher, pra você falar, né? É, sou eu e esta mulher, uma coisa assim. Esta mulher que está aqui, ela tem algum grau de parentesco com o senhor ou não? Não, mas... Valeu. Ele parece que não está muito amigável, Luciana? Não. Parece que está meio estranho, né? Pela voz. O senhor Sebastião, essa mulher tem algum grau de parentesco com o senhor? Com o senhor. O senhor Sebastião, essa mulher tem algum grau de parentesco com o senhor, ela já estava aqui ou ela veio depois? Ela veio depois. Ela veio depois. Oi, seu Sebastião. Oi, seu Sebastião. Entendi. E é verdade. Então, realmente, isso aconteceu. O senhor acabou conhecendo a dona Vilma. O senhor se apaixonou pela dona Vilma e veio morar na casa dela porque o senhor gostava dela? ou o senhor se interessou pela Maria Ângela? Ela falou assim, não, eu só dei em cima dela, uma coisa assim. Então, o senhor só queria uma aventura com a Maria Ângela, por ela ser novinha. Isso, amém. Isso mesmo. Nossa. Ô, seu Sebastião, o senhor já chegou a sair com a menina nova quando o senhor era vivo? Eu saí, claro. Eu saí, claro. Eu saí. Mas o senhor saía, o senhor pagava as meninas para oferecer alguma coisa para essas meninas novinhas saírem com o senhor? Então, o senhor, vamos falar de uma forma. Então, o senhor era mulherengo, vamos falar assim? As pessoas gostavam muito de mulher. E antes da dona Vilma, o senhor chegou a ser casado? É, eu não era. Seu Sebastião, deixa eu te falar uma coisa. Por que que o pessoal que passa aqui, né, vê manifestações no local, o senhor está assombrando aqui esse local ou não? Claro. E só assombrando aí sim, uma coisa. O senhor está em mágoa de alguma mulher, seu Sebastião? Alguma mulher fez alguma coisa que trouxe... Ai, Brilhame! Acabei de ver que susto. Relou em mim. Relou em mim. Que susto que você me deu? Minha nova senhora da palestina. O que ele falou? Ai, não consegui nem entender. Meu Deus. Olha aqui. Eu cheguei a me arrepiar aqui. Pensa, eu não susprevei. Trouxe... Ai, Brilhame! Acabei de susto. Trouxe... Ai, Brilhame! Acabei de susto. Ele rolou em você? Relou na minha... Minha nossa senhora da palestina. O senhor relou na Luciana, seu Sebastião? É. Relei, Adriana. Relei. Fica mais pra cá. E... Vou ficar mais pra cá, mas eu caio lá pra trás. O senhor sabe que o senhor não tem autorização, não tem o direito de tocar na gente. Carinho. Carinho. Você falou? Eu relei, você não viu? E depois o negócio de carinho. É. O senhor relou, o senhor queria fazer carinho? Carinho. Mas que tipo... Que tipo de... Que tipo de carinho é esse aí? É o mesmo carinho que o senhor queria fazer na Maria Ângela? Que tipo de carinho é esse aí? Que tipo de carinho é esse aí? Meu Deus do céu. Ô, seu Sebastião, o senhor gostava da dona Vilma, o senhor não se arrepende do que o senhor fez com ela? O senhor não... Que tipo de carinho? O senhor tem mágoa do filho mais velho dela? Por isso. Por isso. O senhor falou assim... O Edson, ele falou? Era Edson o nome dele ou o seu Sebastião? O senhor não... Foi os dois irmãos dela que acabaram tirando a tua vida. A Maria Ângela falou assim que o senhor fazia as coisas erradas e culpava ela para ela... A mulher falou alguma coisa, né? A Maria Ângela falou assim que o senhor fazia as coisas para ela passar como mentirosa, tanto para os irmãos quanto para a dona Vilma, a mãe dela. A Maria Ângela falou assim que o senhor nunca chegou a fazer nada com a Maria Ângela? Não. 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 Mas se tivesse dado a oportunidade, o senhor tinha feito? Não. 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 O senhor chegou a ter filhos, ou, Sr. Sebastião, com alguma mulher? Sr. Sebastião, o senhor acha que hoje, será que o senhor hoje consegue fazer uma passagem para um plano de luz? Porque nós estamos aqui para poder ajudar. Sim, sim, sim. Eu quero, consigo, estou sofrendo. É, nós estamos aqui, Sr. Sebastião, para poder ajudar, né? Nós estamos aqui o mensageiro de Deus, não viemos aqui julgar, não estamos falando que o senhor fez errado, também não estamos falando que o senhor fez é certo, tá? Para a gente aqui, para mim, para a Luciana aqui, a gente não importa o que o senhor fez ou deixou de fazer. Nós somos aqui, né? Nós viemos aqui apenas para um diálogo, para conversar, né? Para que os espíritos possam, né? Ter a oportunidade de desabafar, de falar a verdade, o que aconteceu, o que não aconteceu. Tá? E é esse o motivo que nós estamos aqui e a gente quer fazer aqui, tentar, né? Para que o senhor faça uma passagem para um plano de luz, não só o senhor, como a senhora que está aqui também. Nós podemos encerrar essa comunicação e tentar ajudar vocês? Valeu. Nós vamos aqui, Sr. Sebastião, finalizar essa comunicação, lembrando, senhor, que nós estamos aqui pedindo da Maria Ângela, porque ela não queria que terminasse dessa forma, tá bom, Sr. Sebastião? Ela queria, claro, mostrar a verdade, mas não que o senhor perdesse a sua vida. Tá bom? Você não entende a coisa que ele falou, né? Então tá bom, Sr. Sebastião. Nós vamos aqui agradecendo a sua comunicação, agradecendo também, né, por essa senhora que está aqui, tentou se comunicar, quem sabe ela também consegue fazer uma passagem para um plano de luz aqui, é o nosso desejo, né? E a gente vamos interceder por vocês, pedindo que vocês dois deixem para trás qualquer tipo de mágoa, de ódio, rancor, qualquer tipo de apego que vocês possam ter daqui desse local, ou até mesmo da onde vocês vieram, para que vocês consigam encontrar o caminho da luz. Esses são os nossos votos, são os nossos desejos, e a gente pede que do fundo do coração, que vocês vão por Deus, tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações, faça as orações de vocês também, deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estar indo para um caminho de luz. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz, não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui, e vamos ver se conseguimos encaminhar os nossos irmãozinhos. Mentora, conseguimos encaminhar os nossos irmãozinhos? Sim, todos eles, Adriano. Ai, amém, Senhor. Nossa, que legal. Que vitória maravilhosa. A gente conseguimos encaminhar os dois irmãozinhos que estavam aqui, mentora. Sim, ai, que benção. Que legal, né? Que bom que os dois conseguiram fazer a sua passagem com o plano de luz. Se a senhora tentou até falar alguma coisa, não conseguiu. Mas o propósito nosso é o mesmo, né? É encaminhar para a luz. Glória a Deus, Senhor. Gratidão. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração. Gratidão mesmo por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer também ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, maravilhosa, já a gente volta. Olha, família, que satisfação. Poder vir no local e graças a Deus deu tudo certo mais uma vez, né? Conseguimos aqui auxiliar esta senhora e o Senhor Sebastião que estava aqui no local. Bom, para a gente, né? É uma satisfação. Vamos aproveitar aqui, família, como todos os dias, vamos fazer as nossas orações para agradecer a Deus, né? Aproveitar este pequeno momento que nós temos para poder conversar com Deus, para que Ele possa estar nos auxiliando, para que Ele possa estar do nosso lado e para que possa a gente também, né, fortalecer o nosso espírito. Porque as orações é nada mais, nada menos para quê? Para alimentar a alma, né? Então, se a gente faz o nosso alimento, eu vou colocar porque muitas pessoas não sabem. A gente se alimenta, né? Por quê? Porque nós temos que se alimentar para poder se fortalecer. E a alma nossa é fortalecida por oração. Então, faça a oração para que você possa alimentar a sua alma. Muitas pessoas falam assim, Ah, como que eu faço para conversar com o meu mentor, para que eu escute o meu mentor? Todo mundo tem um mentor, tá bom? Todo mundo tem um anjo da guarda, todo mundo tem um auxiliador, certo? Só que às vezes está afastado de vocês, por quê? Falta de oração. Quanto mais oração você fizer, mais o seu mentor, mais o seu anjo da guarda vai se aproximar de você. Tá certo? Então, aproveite esse momento aí, pause o vídeo, conversa com Deus, eu tenho certeza que o seu mentor, seu anjo da guarda, Deus vai estar aí, mais próximo de você, para poder te livrar de todo o perigo, de todo o sofrimento. Tá certo? Vamos dar início aqui às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te gostam. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade também, uma cura física, que, através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus ossos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder, e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando, e já realizou em nossas orações, e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. O conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Dê misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia! Assim seja. Amém! É isso aí, povo de Deus! Acabamos de fazer aqui as nossas orações. Fez as orações de vocês também? Fizeram? Legal! Tenho certeza aí, tá? Todos os dias que você fizer parte dessa família Adriana do Sobrenatural, e você colocar... De repente você não faz de manhã cedo, né? Quando você se levanta da cama. Não faz de noite, que às vezes te dá sono. Como você faz aqui na hora do nosso trabalho, aqui do nosso vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar muito, mas muito mesmo, a sua vida. Tá certo? Então, espero que você tenha feito aí. Eu tenho certeza que Deus vai estar do seu lado aí. Te abençoamos, tá bom? Bom, família, é isso aí, né? Vou deixando a minha gratidão. Não saiu do vídeo sem deixar pra gente o seu like, hein? Tá bom, família? Ó, desde já aí, deixa o seu like pra gente. Gratidão. Muito obrigado, tá? A cada um de vocês. Vou deixando o meu forte carinho. Vou deixando o meu forte abraço. E eu espero vocês no próximo vídeo. É claro, se assim, Deus permitir, e eu tenho certeza, Ele vai permitir. Gratidão. E até lá. Família, pra vocês que querem mandar uma lembrancinha aí pra gente, né? Pra gente tá lembrando de vocês, eu vou deixar aqui, ó, o endereço da caixa postal. E vocês podem terem certeza que a gente vai tá guardando de coração. E eu já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem pra tá fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriana do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E hoje eu vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.